1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Virou homem, o homem virou macaco Volte a sua origem, estal tudo limitado Um macaco virou homem, o homem virou macaco Não tenho que inventar, está tudo inventado 1, 2, 3 Volte a sua origem, estal tudo limitado 2, 3 Pra viver no futuro, o passado virá O verde nos transforma e a tempos nos faz respirar Abra a porta e se não fecha e faça um X da alternativa Vida natural Conspiração ao bem, o mundo sem o mal Mundo sem o mal Homem, 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 capitalização para o mar São prava idade, antiga média de homens Essa é a sua idade Virou homem, o homem virou macaco Volta sua origem, está tudo limitado O macaco virou homem, o homem virou macaco Não tenho que inventar, está tudo inventar Virou homem, o homem virou macaco Volta sua origem, está tudo limitado O macaco virou homem, o homem virou macaco Não tenho que inventar, está tudo inventado O macaco virou macaco virou macaco O macaco virou macaco virou macaco O macaco virou macaco virou macaco virou macaco O macaco virou macaco virou macaco virou macaco o início está por vir Jesus está voltando o planeta está mudando o humano e eu quero o tempo do espaço em comparado a vida do ser humano que sejam 100 anos se está ruim o macaco não está bom para o homem que desce um novo fato sem voltar ao passado o macaco o homem o homem o macaco o macaco o homem o macaco virou homem o homem virou macaco volta à sua origem está tudo limitado o macaco virou homem o homem virou macaco não tenho que inventar está tudo inventar o